Noite de sexta-feira, alô meu povo, alô comunidade, chegando aqui para fazer companhia para você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência importantíssima, juntos em mais uma noite, em mais um final de semana, torcendo para que ele seja maravilhoso para você, para todos nós. Daqui a pouquinho, nós vamos ter informações direto ao vivo, link ao vivo da cidade de Linhares. Já estamos vivendo aí a expectativa do trajeto final desta lama saindo de Mariana, Minas Gerais, atingindo o estado do Espírito Santo, já passou por Baixo Guandu, já passou pelo município de Colatina, no Rio Doce, e vai atingir o Rio Doce, no município de Linhares, possivelmente já nesse nosso semana, possivelmente não, confirmadíssimo, a partir de sábado, no máximo domingo, chegando, e a expectativa, como que se encontra a expectativa na cidade de Linhares, daqui a pouquinho, ao vivo, aqui dentro do programa Alô Comunidade. Você é muito importante para a gente, prestação de serviços, mantendo contato com o nosso programa. Na solidariedade, mais cadeiras de roda, entregando, sendo entregue ao projeto Tampinha Solidária. Eu quero aqui agradecer e mandar imensamente um abraço para você, meu povo. O auxílio que você tem proporcionado para tanta gente que necessita da cadeia de rodas e não tem condições de comprar. Mas graças a você, uma porção de pessoas necessitadas estão ficando felizes. Daqui a pouquinho também, a presença dos nossos repórteres espalhados pelo Espírito Santo. Cachoeira Itapemirim, Samuel de Fraga, trazendo o seu destaque. Boa noite, Samuel. Olá, Getúlio. Olá, você que assiste o Alô Comunidade. Olha só, Getúlio, daqui a pouco eu volto para falar sobre a reforma do prédio da Câmara dos Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim. O assunto está dando o que falar entre os vereadores e entre a população. Daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais sobre esse assunto, Getúlio. Povo querido de Cachoeiro de Itapemirim, muito obrigado pelo carinho, pela audiência importantíssima. Vai ter alegria no programa, claro que vai ter. Banda Comichão, se apresentando aqui no finalzinho do nosso programa e alegrando você na noite desta sexta-feira. A Banda Comichão, que está participando junto com o nosso programa do projeto Solidariedade para o Povo do Rio Doce. Vamos fazer uma campanha na quinta-feira, arrecadando água e sendo levada para a Colatina. Daqui a pouquinho, Banda Comichão, aqui no nosso programa, porque o Alô Comunidade já está começando, meu povo! Alô Comunidade! Muito bem, estou de volta aqui agora, noite de sexta-feira, confirmando a hora. Dezoito horas, três minutos. Dezoito e três, já já, daqui a pouquinho, direto de Linhares, link ao vivo. Já chegou a lama proveniente do Estado Mineiro, Cidade de Mariana, Atingiu Comunidade de Baixo Gandu, Colatina e já chegou na cidade de Linhares. Ao vivo daqui a pouquinho, o Ozeias linkando aqui com o nosso Alô Comunidade. Dezoito horas, três minutos, trinta segundos. Nós temos uma matéria de regência, também no município de Linhares. O povoado de regência. A preocupação da comunidade, também a expectativa com a chegada da lama, já em direção ao mar proveniente do Rio Doce. Na tela do Alô Comunidade. É neste cais, à beira do Rio Doce, em regência, que estão concentradas as ações das equipes que trabalham contra o tempo para instalar a barreira de contenção ao longo das duas margens do rio. Moradores acompanham de perto e bastante apreensivos. Operários da empresa contratada pela Samarco Mineradora para realizar o serviço trabalham a todo vapor para deixar tudo pronto antes da chegada da parte mais densa da onda de rejeitos que já deu sinais de que se aproxima de Linhares. Nesta sexta-feira, as águas do rio na cidade já estavam bastante turvas e a tendência é de que a maior parte dos rejeitos que já passaram por Colatina cheguem à região durante o final de semana. A ação do Ministério Público Federal, que punia a Samarco com a multa de 10 milhões de reais por dia, caso a empresa não impedisse a chegada dos rejeitos ao mar, foi derrubada por uma eliminada justiça estadual capixaba. Olha, de volta aqui com Alô Comunidade, 18 horas, 5 minutos. Nesse momento, nós vamos até a cidade de Linhares. Já está a postos na ponte do Rio Doce, acompanhando já a chegada da lama proveniente de Minas Gerais. Muito boa noite, Oséias Farias. Boa noite, Getúlio. Boa noite para todos que estão acompanhando o Alô Comunidade. A notícia é exatamente esta que você acabou de dar. Eu estou na ponte que dá acesso à cidade de Linhares E a notícia realmente é aquela, Getúlio, que trazia uma preocupação muito grande. Como nossas câmeras já estão mostrando, a lama tóxica chegou à cidade de Linhares. Talvez o Alô Comunidade e a Record News sejam os primeiros veículos a dar esta informação em nível de Brasil. A lama tóxica chegou à cidade de Linhares por volta das 13 horas E é claro que traz uma grande preocupação. Mas, Getúlio, a grande notícia também com a chegada da lama É uma decisão judicial tomada agora há pouco no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. O juiz da terceira vara civil, Tiago Albani, tomou uma decisão muito importante. Exatamente por causa dessa lama tóxica. Segundo ele, segundo a decisão, a empresa Samarco, que é responsável pela barragem de Mariana Que estourou, ela está autorizada a proceder às obras na Foz do Rio Doce Dando vazão a essa quantidade toda de lama que nós daqui a pouco voltamos a mostrar. Quem estava no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei Participando das discussões é o secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente Rodrigo Paneto, que está aqui do meu lado E vai dar outras informações para o amigo do Alô Comunidade. Rodrigo, tudo bem? A decisão, então, está tomada. Samarco vai proceder com as obras na Foz do Rio Doce? Boa tarde, José. Boa tarde, Getúlio. Nós fomos surpreendidos ontem com uma decisão advinda da Justiça Federal Dizendo que a lama teria que ser bloqueada na Foz do Rio Doce E temendo esse absurdo, né? Que seria o quê? Nós dissemos hoje, eu fui claro para o juiz, seria estacionar a morte na frente de Linhares e na frente de Colatina Então nós preparamos essa noite uma ação, nós protocolamos, o juiz intimou todos os órgãos Secretaria de Meio Ambiente, IEMA, ICMB, ouviu técnicos, ouviu especialistas O juiz teve ainda o zelo de ligar para especialistas, para mandar e-mails para especialistas no Rio, em Vitória Outros professores para ouvir Então, sabiamente, numa decisão muito acertada Foi determinado hoje a abertura da boca da barra Para que essa pluma, essa onda de barro, ela desça e se encontre para o mar É comprovado, José, o mar tem muito mais capacidade de diluição dessa mancha Do que o nosso pobre Rio Doce Pois é, Getúlio, se você tiver alguma pergunta para o Rodrigo Paneto Ele está aqui a postos e pronto para te responder, fique à vontade Eu acho que é muito importante, logicamente, o secretário, primeiramente, boa noite Ele participou, inclusive, essa semana aqui do nosso programa Alô Comunidade Essa decisão judicial e uma reunião, essa reunião que ele participou também Nesse hotel agora há pouco Se essa liminar também, logicamente, era dentro Saiu dentro daquilo que a municipalidade, que o governo do município esperava, secretário Pois é, então vou repassar aqui para ele, Getúlio Era o que vocês esperavam, essa determinação, essa decisão Já era o que vocês esperavam nessa reunião que terminou agora há pouco? É, mais uma vez nós nos antecipamos aos problemas, né? Nós já tínhamos nos antecipado a questão de proteger os nossos mananciais E nós já entramos com a ação Eliminar determina outras coisas, não só isso Também outras atitudes que a empresa tem que tomar Principalmente o fechamento e a proteção de todos os mananciais Os dois principais a prefeitura já tinha feito Que é o nosso manancial do Rio Pequeno, onde nós captamos água E o da Lagoa Nova, que é um manancial lindo, nós também nos fechamos Então a decisão também determinou que a empresa fechasse os mananciais Para evitar a contaminação dos estuários Foi arbitrada uma multa de 20 milhões de reais para o caso de descumprimento E 1 milhão de reais de moradia, caso a empresa não cumpra a determinação judicial Rodrigo, uma outra pergunta pertinente, então É que a comunidade de regência fica um pouco mais tranquila, né? Porque a lama seria represada exatamente na região, né? Claro, um absurdo Um absurdo, me desculpa, mas é um absurdo É esquecer das pessoas O ser humano é mais importante O nosso foco é as pessoas Então a comunidade de regência pode ficar tranquila Essa pluma, ela vai ter saída Inclusive a determinação é que abram-se o maior número de saídas possível Porque essa lama vai chegar, ela vai sedimentar oxigênio no mar Ficou comprovado pelos técnicos que essa onda não vai atingir o Parque Marinho de Abrólios E muito, mas muito dificilmente ela vai chegar no litoral de Vitória Porque existe toda uma corrente de sedimentação A empresa também montou os quiosques, né? De informações E nós estamos aí, para e passo Cobrando 24 horas, todo mundo trabalhando A nossa equipe, mesmo cansada Nós estamos aí cuidando da cidade Pois é, obrigado Rodrigo Obrigado pelas informações que foram passadas Então, Getúlio, a informação está dada Eu estou de posse, inclusive, da decisão judicial Que foi tomada agora há pouco Na terceira vara, Cível Aqui da cidade de Linhares Estabelecendo que a Samarco deve voltar imediatamente A proceder com as obras na Foz do Rio Doce Que fica exatamente na comunidade de regência Que estavam tanto preocupadas com isso A comunidade de regência também, Getúlio Tem uma preocupação com relação à pesca Que é uma das principais atividades da região Depois dessa decisão O município de Linhares também se voltou para Colatina Que é uma outra realidade terrível com essa história da lama E aqui, carros pipa estão sendo levados para Colatina Para ajudar a abastecer a comunidade Eu vou conversar com o secretário de segurança Edival Santana E também atua na defesa civil E ele vai dar essas informações Porque esses caminhões já estão rumos Tomando os rumos lá de Colatina Edival Santana, tudo bem? Esses caminhões são quantos caminhões? Boa noite Boa noite, José Acabaram de chegar agora de Colatina Trinta caminhões O qual nós estamos com três frentes de trabalho Estão os nossos guardas Municipais Juntamente com a Polícia Militar Dando todo o apoio Para eles foram para o Saia agora Carregar esses trinta caminhões Para levar para Colatina Estamos com outra frente de trabalho também Que são os guardas nossos Dioturnamente, 24 horas de segunda Monitorando todo o nosso manancial De abastecimento Que é o Rio Pequeno Até a Lagoa de Parnão Vamos por água E vamos por terra também Nossos guardas Estão fazendo esse trabalho Constantemente Para que possamos Preservar a nossa fonte De captação de água Também na defesa civil Nós estamos com outra frente de trabalho São os nossos barcos Estão magiando ao Rio Doce Ao longo até a regência Para que informe aos pescadores Os moradores ribeirinhos Para que não consumam essa água Até que não tenhamos um análise Quando puder se consumir novamente Então nós estamos com essas três fontes Três frentes de trabalho Ajudando nos caminhões que vão para Colatina Monitorando ao longo da bacia De abastecimento da cidade de Linhares Que o povo de Linhares pode ter certeza Nós estamos com a água perfeita A barragem foi perfeita Ela não deixou o Rio Doce Adentrar ao Rio Pequeno Se não tivéssemos feito essa barreira Essa nossa represa aí Nós já estaríamos com a nossa Área de captação de água já contaminada Então foi em tempo hábil Essa barreira foi providencial Hoje nós podemos ver lá a diferença de nível Praticamente quase um metro, metro meio Entre o Rio Pequeno e o Rio Doce Essa água já estaria chegando Na Lagoa de Paranã também Essa água barrenta Então foi um excelente trabalho E estamos muito sendo E daí é um trabalho que estamos fazendo Dia e noite Não temos... Nosso pessoal está todo envolvido Para poder realmente dar segurança Ao povo de Linhares Que vai ter água sem problema nenhum Ao avastamento de Linhares Para a gente encerrar Os guardas municipais de Linhares Estão também percorrendo todo o Rio E eles vão até Regência também Monitorando essa história da lama Confirma? Confirma Nosso guarda nós temos Guarda Defesa Civil Já fazemos praticamente Do Rio Doce A Defesa Civil está Fazendo seu trabalho Nas margens Do lado esquerdo e direito Até Regência Fizemos a semana passada E estamos dando continuidade Os guardas municipais Estão basicamente Também ficando no Rio Pequeno Para que não haja sabotagem Para que a gente tenha certeza Que a nossa água Nós vamos ter abastecimento perfeito Tanto para Linhares Quanto para a Colatina também Edival, muito obrigado Por ter dado informações Para o Alô Comunidade E também para a Rede Record News Então é isso Mostra de novo a lama tóxica Que chegou aqui A cidade de Linhares Por volta Nós confirmamos De uma hora da tarde Essa lama tomou conta De todo o Rio Nós estamos exatamente No ponto principal De entrada Para a cidade de Linhares E dá para perceber também Que com a chegada da lama Getúlio Os bolsões de areia A maioria deles Acabaram desaparecendo Muitos ainda São vistos Por causa da longa estiagem Nós passamos aqui No município de Linhares Uma crise hídrica Muito grande Mas com relação ao Rio Muitos bolsões Apareciam Um outro detalhe Muito importante É que o prefeito Da cidade Nozinho Correia Pela primeira vez Com exclusividade A nossa reportagem Getúlio Falou sobre o que pode acontecer Depois de todo esse trabalhão Que vai gerando gastos Para o município De Linhares também Ele disse que neste momento A ideia É ajudar as comunidades Mas depois As responsabilidades Serão dadas Para a empresa responsável Leia-se Samarco Getúlio Essas são as informações Eu volto com você Aí nos estúdios Um abraço para você Oséias Farias Situação aí De Linhares A chegada da lama Agora a expectativa É com relação A chegada É Em regência A povoação E logicamente Que a preocupação Também é com relação Ao pessoal da pesca Ao pessoal que tem Essa preocupação Que precisa Da sobrevivência Da pesca Para trabalhar Lamentavelmente É uma situação Que preocupa Toda a comunidade Do estado Espírito Santo E a prefeitura Com muita certeza Também Oséias Caminhões-pipa Água sendo distribuída Para a população De regência Que na verdade É a população Que mais Podemos assim colocar Será afetada Com relação a essa passagem Pela lama Pelo município De Linhares Oséias Seguramente Getúlio A comunidade De regência Ela vive Da atividade Pesqueira Então O prejuízo É muito grande Agora A Samarco Já fez reunião Com a comunidade E nessa reunião Ela disse Que vai Estar bancando Inclusive A comunidade Pesqueira Em valores Que ainda Não foram Mencionados Mas Os pescadores Não vão ficar Tão no prejuízo Getúlio Pelo menos Essa é a conversa Que já houve Com a comunidade Pesqueira Porque é a principal Atividade Sem essa atividade Não teria dinheiro Getúlio Nas casas Desses pescadores A preocupação Realmente Era muito grande Como você bem Colocou Olha Está aí Oséias Farias Direto aí Vamos colocar Imagens novamente Oséias Para a gente Verificar a chegada Da lama Ao vivo Da cidade de Linhares Aqui para a locomunidade Essa lama Essa lama Que chegou Oriunda De Minas Gerais Passou Por baixo Iguandu Atingiu Colatina E neste momento Passando pelo município De Linhares A previsão É de que No decorrer de amanhã No março Até domingo Já esteja chegando Em regência Né Oséias Sim Getúlio A previsão Na verdade Já mudou Viu Getúlio Ela pode chegar hoje A comunidade Regência Há previsões Que tem mudado Muito De acordo Com informações Que foram me passadas Agora Exatamente Neste momento É que essa lama Pode chegar A regência Ainda nesta noite Porque a velocidade Tem mudado Mudado bastante Como eu já disse Existem muitos Bolsões de areia Que podem parar Um pouco A velocidade Dessa lama Mas a previsão É que ela chegue Ainda nesta noite A comunidade De regência E logo depois Tomando rumos Do mar de regência De Túlio Biratã Um grande abraço Para você Oséias Farias Que vai participar Ao vivo hoje No Record News Nacional Hora News Nacional Daqui a pouquinho Portanto Vai continuar a postos Um grande abraço Ao secretário De Val Santana Rodrigo Paneto também Enfim A população Da cidade de Linhares Que nos dá o prazer Todas as noites De acompanhar O programa Falou comunidade Um abraço Para você Oséias Farias Bom trabalho Um abraço Para você Getúlio Tivemos aí Portanto A presença Do Oséias Farias Diretamente Da cidade De Linhares Eu vou encerrar Esse bloco Aqui Gente Mas ontem Mas ontem Eu até dizia Nesse país Que nós amamos E muito Tem muitas notícias De pobre Que apodrece Na cadeia De pescador Que às vezes Pesca ilegalmente Para matar a fome Do filho Da filha E é pego Pelo fiscal E apodrece Na cadeia E tem que tirar Dinheiro do bolso Faz-me rir É brabo, né? Já tivemos notícias De gente Que foi pego E levado Para a cadeia E apodreceu Na cadeia Por causa De roubar Uma margarina Uma galinha Para matar A fome Do filho Mas o diretor Presidente Da Samarco Não engolia ainda No dia de ontem Conseguiu Um habeas corpus Para não ir Para a cadeia Para não ir Para o xilindró Não vem com essa conversa Não O país está mudando Está mudando sim Mas lamentavelmente Ainda Cadeia Está servindo Para pobre Poderoso Para rico Não É conversa fiada Isso aí Volto já já Alô comunidade Alô comunidade Estou de volta Estou de volta 18h22 As informações Que nós temos aí Trazendo para o alô comunidade A respeito A situação Do Rio Doce E a chegada da lama E durante essa semana Hoje é noite de sexta-feira A gente viveu Muitas emoções Broncas aqui no programa Também Porque eu sempre digo O alô comunidade As pessoas Mandam o problema Aqui para o Getúlio O alô comunidade A gente abraça A gente abraça esse problema Como sendo nosso E muitas ações bacanas Aconteceram Daqui a pouquinho Nós teremos mais cadeiras De rodas Entregando aqui No alô comunidade Bate palmas aí Luiz Bate palmas Meu povo aí Porque daqui a pouquinho Nós temos solidariedade Aqui no programa Ontem a imagem Daquela vovó bacana Bonita aqui no programa Foi de matar Eu estou até aqui agora Na emoção E recebemos a visita Essa semana Da dupla Fran e Bruno Da igreja Batista Da Lagoinha Que fizeram um convite Para lá das 10 Eu me apaixonei Todo mundo se apaixonou Pela dupla E pela ação Que vai acontecer hoje Para lá das 10 Com a movimentação Da juventude Com o pastor jovem Que está aqui no programa Agora Pastor Diego Que honra estar com vocês aqui Estado que eu amo tanto Que é o Espírito Santo É um prazer E o bacana disso Viu pastor Porque a oportunidade Para a gente estender A solidariedade Para vocês mineiros E você está aqui Na base da fé Para movimentar Uma noite fantástica Hoje Verdade É um prazer Estar aqui com vocês E será uma noite Marcante Impactante Eu creio O senhor vai fazer Maravilhas nessa noite Pastor Diego Vai ser o artista Da noite hoje Viu No pra lá das 10 Ali no Jardim da Penha Pastor Diego Com a Mona Lisa Boa noite Mona Lisa Boa noite Prazer grande Receber a Mona Lisa A Mona Lisa Vai cantar pra gente Daqui a pouquinho Com o pastor Diego E o pastor Jonas Pastor Jonas Pastor Júnior Santos Perdão Pastor Júnior Santos Prazer muito grande Comanda a igreja Da Lagoinhas Isso A igreja Batista Lagoinha Em Vitória Perfeito Nós ficamos ali Na avenida Fernando Ferrari 714 Em frente a UFES Em Jardim da Penha Bem próximo da Rua da Lama Estamos funcionando lá Quartas, sextas e domingos Olha eu fico feliz E o pastor Fico feliz mesmo Quando eu vejo Essa movimentação Da juventude Da sua igreja Sabe E não há uma discriminação Eu sou católico Eu sou católico Admiro e muito Todas as regiões Porque eu sempre digo O mais importante É aquilo que vem do coração Da fé E o respeito pra Deus E aqui a gente abre pra tudo E principalmente Pra motivação Da juventude Que o pastor aí Dá aquela força Eu estou sabendo Tanto é verdade Que hoje em Palavra das 10 Vai ser uma noite bacana E o evento Acontece por quê? Depois das 10 mesmo? É, na verdade É um culto universitário A nossa ideia É um horário alternativo A faculdade termina Lá pras 10 e meia da noite E nós criamos um culto Pra pegar aquele pessoal Que sai da UFSS Aquele pessoal Que frequenta a Rua da Lama Ali atrás E tem uma alternativa De procurar Deus Fora de um horário comum Que seria o horário nobre Aí das 8 às 20 horas Então pra lá das 10 Já é um nome E o pastor Diego Vai falar bem A inspiração desse culto Mas a ideia É um culto bem diferenciado Vamos ter debates Vamos ter vários temas Vamos ter uma música Muito agitada E toda a igreja Será transformada Num ambiente temático Exatamente pra que o jovem Entre e ele perceba Que pelo menos visualmente Ele se sinta em casa E o conteúdo Que é Deus no coração do jovem Que é o que está precisando hoje Nós vamos passar hoje à noite Atenção juventude Pastor Júnior hoje Vai estar lá cantando também Viu? Lógico Vai comandando o coro com vocês Pastor Diego Monalisa Agora a gente quer ver Vocês Quer ouvir vocês Amém Vamos lá Vamos botar Vamos botar música na conversa Pra sentir o clima hoje Daqui a pouquinho Já já No pra lá das 10 Pastor Diego Sendo recebido no programa Alô Comunidade Vamos lá Vamos lá Vem Senhor Encher este lugar Vem Senhor Encher este lugar Com sua glória Com sua glória Fala-me Eu quero te ouvir Toca-me Toca-me Eu quero te sentir Vem, vem Vem e abraça-me 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 Todo dia é dia Te adorar Senhor E eu conto Segundo Só pra te contar Conto Todo dia é dia Te adorar Senhor Eu conto E eu conto Segundo Só pra te contar Quando estou Em tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de brincar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Pastor Diego, essa foi só uma palinha daquilo que vocês vão ver daqui a pouquinho No Pra Lá das Dez, viu Tchê? Daqui a pouco os gurias, gurias, todo mundo lá em Jardim da Penha Como que surgiu o Pra Lá das Dez? Olha, nós tínhamos um sonho na cidade de Betim, BH, Lagoinha tinha um sonho De atingir os jovens da cidade, ganhar os jovens pra Jesus E o Senhor nos deu uma estratégia, fazer um culto, por que não? É um culto universitário E nós implantamos ali o Pra Lá das Dez, em BH, em Betim Começamos com 20 jovens Hoje nós temos em volta de 800 a 1.000 jovens E o Senhor tem dado uma visão pra ganhar os jovens pro Senhor Tantos jovens que estão perdendo nas drogas Bacana, bacana E na prostituição E o Senhor deu como estratégia esse culto pra tirar esses jovens das garras de Satanás E ganhar pra Jesus Quanto você tem, pastor? 23 anos Moleque bom 23 anos, assim como o Senhor transformou minha vida Eu creio que transformará E é um presente pra vitória esse culto Olha, convite feito daqui a pouquinho, tá? Eu quero agradecer, pastor Júnior Obrigado Parabéns, principalmente por incentivar, viu? Essa juventude Por ter amigos bacanas como o pastor Diego na sua igreja A Mona Lisa que integra ali, tá? A Larissa que tá com a gente Eita, incentivadora que aqui Integrante do Alô Comunidade Um prazer aço Eu tenho certeza, pra você que acompanha o nosso programa Alô Comunidade Em todo o Espírito Santo No meio de tantas notícias que balançam e entrefecem o nosso coração A gente conseguiu botar Botar um pouquinho não Botar um bocado, sabe? Pro coraçãozinho fazer Toque, toque, toque De emoção Hoje à noite Todo mundo no Palavra das 10 Muito obrigado mesmo Eu que agradeço Foi uma honra Diego Honra nossa Receber você também, Mona Lisa Olha Um grande carinho E a gente vai pro intervalo comercial E continuamos aí Ouvindo a música Com o pastor Diego e a Mona Lisa E voltamos já já com vocês Ele é exaltado O rei exaltado nos céus Eu louvarei Ele exaltado Pra sempre exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade Mas sempre Minha Terra E céus Glorifica O seu santo nome Ele exaltado O rei exaltado Nos céus Aleluia Ele exaltado O rei exaltado Aô comunidade Aô comunidade Olha, estou de volta com vocês Uma cadeira de rodas E tem gente que não tem condições Viu, pra comprar E o nosso programa Tem lançado ao longo desses dias Campanha E incentivado as pessoas A distribuírem A doarem E a resposta tem sido positiva Uma porção de cadeiras Tem aparecido Cadeiras como essa Que bom que você tem perna Tudo perfeito Mas tem muita gente Mas tem muita gente que Lamentavelmente Tá sofrendo E tá precisando Dessa cadeirinha E você através do Nosso WhatsApp Tem entrado em contato Com o programa No 9904-9952 E nós contamos a história Da Laís Que comanda O Tampinha Solidária E essa E esse projeto Que ela tem É bacana E nós incentivamos Fomos conversar com ela Mostramos ela aqui E a partir dali Ela contou Que tinha muita gente Na fila esperando A cadeirinha de rodas E nós estamos conseguindo Terminar com a fila Da Laís Terminar com a fila Do Tampinha Solidária E hoje Meu querido Cinegrafista Do Alô Comunidade O Rodrigo Que tem uma sensibilidade Também Ele vibra Com a solidariedade No programa Foi junto com a Laís Entregar mais cadeiras De rodas Ela fala aí E depois Foi levar Uma menina Muito bacana E bonita Que infelizmente Não tem condições De comprar a cadeirinha De rodas E ela recebeu Não uma, duas Porque recebeu A cadeirinha de banho Também Que foi doada Lá pela Maria Luísa Vamos colar Maria Isabel Vamos colocar aí Na tela Do Alô Comunidade Vamos botar aí Na tela Do Alô Comunidade A solidariedade no ar Alô Getúlio Alô pessoal Do Alô Comunidade Nós estamos aqui Com a Laís de novo Do Tampinha Solidária Olha só Trouxemos mais três cadeiras Para ela E agora ela vai falar Para onde que a gente vai agora Boa tarde Getúlio Bem, nós estamos aqui Em frente ao depós Da Tampinha Solidária E agora nós estamos Recebendo essa cadeira E nós vamos para Padre Gabriel Em Cariacica Entregar essas três cadeiras Junto com Gilberto Gilberto Em Getúlio Nós chegamos aqui Agora em Padre Gabriel Na Casa Dona Glória Onde nós viemos Entregar a cadeira De roda E a cadeira de banho Para Samone Eu agradeço muito O pessoal Por ter ajudado O pessoal da igreja Gilberto Irmão Gilberto Por ter ajudado A minha cunhada Penha Agradeço muito a eles É, que eu passo Muita dificuldade com ela Assim, para sair com ela Preciso de ajuda Muita ajuda Preciso de muita ajuda Assim, dos vizinhanos Me sair Se não fossem meus vizinhos Para ajudar Aí não tem como Eu sair com ela Sozinha Ela depende de ajuda Da vizinhança Para levar ela Para descer com ela Na Pai Porque para passear Com ela Sair para lugar nenhum Não tem condição Porque ela não anda Ela está com excesso De peso também A moradia dela É muito difícil E a gente agradece Em nome de Jesus Muito obrigada E o irmão Meu irmão da igreja Gilberto Devido a A fé dele em Deus Devido a A orientação Que ele tem de Deus Que tocou na mente dele E ele pediu ajuda E a ajuda está aqui E nos agradecemos a Deus E a todos vocês Então graças a Deus Que vocês ajudaram A igreja lá A Tampinha de Solidar Também ajudou Graças a Deus A eles também Obrigado Getúlio Pela cadeira de roda Aí ó Cadeira de roda Vai ajudar ela muito Aqui dentro também Passear Ficar lá fora Também lá no E vidro já ficar no chão Que ela fica na varanda Deitada ali E vidro já ficar no chão Que ela só fica Deitada no chão Vai ajudar também A tomar uma fresca Obrigadão Eu quero agradecer O Getúlio Que abraçou O Tampinha Solidária E através do programa dele E através do meu projeto Nós estamos levando As cadeiras para as pessoas Para poder se comoverem Sair de casa E é isso aí Muito obrigado mesmo Que Deus ajude a todos Ah meu Deus do céu Obrigado viu Deus Obrigado ao povo querido Que tem colaborado Que tem contribuído Olha gente Quando a gente vê Essas tragédias que acontecem E essas empresas fortes Que existem E que às vezes Existem só para ganhar dinheiro E pouco para distribuir Para o povo necessitado Aí eu comparo elas Com um trabalho por exemplo Pequeno Que alguém de repente imagina Mas que para mim A maior parte do povo É grandioso A Laís Que comanda esse Tampinha Solidária Ali em Vila Velha Catando Tampinha na rua Para juntar e depois vender E comprar cadeira de roda Para quem não tem condições De comprar É uma atitude bacana Como é que a gente Não vai abraçar É claro que eu prefiro abraçar Esse tipo de projeto E o nosso programa Está à disposição De todas as pessoas Que tem o mesmo intuito O mesmo projeto Que a Laís tem Para ajudar Para colaborar O mundo com certeza Fica mais bonito Viu gente Um beijo Para todos vocês Que tem colaborado Com a nossa Alô Comunidade Vamos até a cidade Cachoeira agora A situação da Câmara ali De vereadores E a reforma Dessa Câmara Está gerando Protesto e polêmica Ali Com uma série De divisão De comunicação Repórter Samuel De Fraga Agora traz em detalhes Esta manchete Que ele apresentou Agora há pouco No programa Na tela do Alô Comunidade É isso mesmo Getúlio É um assunto Que tem chamado A atenção Aqui dentro De Cachoeiro De Itapemirim Porque em tempos Difíceis Em que o município Demite funcionários Fecha postos De saúde Fecha também Em escolas É um gasto Muito grande Com a reforma Que está orçada A primeira fase Em mais de 300 mil reais Veja só Segundo o presidente Da Câmara O prédio necessita De reformas estruturais E ao instalar Todos os gabinetes Dos 19 vereadores Que hoje estão espalhados Nos quatro andares Incluindo o térreo Será possível Fazer os reparos Que o prédio necessita Todos os lugares Aqui da Câmara Tem filtração Então Ela é uma medida Que tem que ser tomada E foi tomada Com a decisão De todos os vereadores E hoje Aqui na Câmara O único vereador Que é contra É o Fabrício do Zumbi O presidente da Câmara Nos levou Para conhecer Os problemas de perto Rachaduras Instalações elétricas Perigosamente expostas Paredes mofadas E muitas infiltrações Nessa outra sala Os cupins Estão devorando As janelas Na central elétrica Onde fica o transformador Geral A combinação de umidade E eletricidade Dá medo Na sala desse assessor Ele precisa dividir o espaço Com um balde Por conta da chuva Compromete não só o atendimento Ao vereador A gente trabalha na assessoria E tal Mas como também o atendimento A própria população E além de comprometer o atendimento Compromete também a segurança Na filmagem As pessoas não vão sentir o cheiro Mas aqui tem um cheiro de mofo Bem forte A nossa sorte A nossa sorte é que esse ano Foi um ano de poucas chuvas Então o cheiro fica um pouco amenizado Mas quando entra o período de chuvas mesmo O cheiro fica bem forte A minha sorte é que eu e o colega aqui Nós não temos alergia Então a gente encara E é necessidade porque Primeiro na questão da acessibilidade É preciso dar oportunidade Para as pessoas visitarem realmente A Câmara Municipal E o prédio encontra-se totalmente depredado Desde o primeiro pavimento Pavimento térreo Até o terceiro pavimento A primeira fase da obra Está estimada em 396 mil reais Valor definido de acordo com a tabela Do Instituto Estadual de Obras Públicas Que é referência para todo o Estado Do Espírito Santo Três empresas já apresentaram suas propostas E ganha quem der o maior desconto Para a execução Temos a comissão de licitação Temos ouvidoria, controladoria Ponto eletrônico E todo dispositivo de transparência Então está passando por todas as legalidades Estamos principalmente agora Na tomada de preço O lançamento do edital de licitação Para a reforma está causando Atrito dentro da Câmara O caso foi parar no Tribunal de Contas E Ministério Público Estadual Quem fez a representação Foi o vereador Fabrício do Zumbi Depois de analisar minuciosamente o projeto E encontrar erros de cálculo O projeto tem que dizer a realidade De fatos que estão sendo acusados Por exemplo, eu cortei os móveis Os móveis, para você ter ideia Nós não vamos poder aproveitar Não vamos ter que cortar Ele não fez ainda a licitação Dos ar-condicionado Ainda vai fazer E do mobiliário novo Então essa obra passa muito mais De 600 mil reais Essa verba está prevista Em 2014 até 2017 Que é votada aqui por todos os vereadores Então tem o conhecimento De todos os vereadores Essa verba Porque ela tem a previsão No orçamento A última reforma feita na Câmara Foi há 15 anos Atualmente o prédio sequer tem alvará De funcionamento expedido pelo corpo de bombeiros Pelas ruas A população não gostou da novidade Sou mãe Tenho uma escola no Valão Que está sendo fechado Paralisado ano que vem Eu acho que esse dinheiro Poderia sim estar sendo empregado Na educação pública aqui do município Ao invés deles aplicar essa tonelada de dinheiro O que eles investem na saúde Na educação e na segurança Que o povo Que tanto o povo crama E está precisando Pois é, o Alô Comunidade está de olho aí E a gente vai ficar de olho nesse assunto Para ver o que vai ser resolvido E é claro A gente vai levar aí A resposta Para toda a população Por enquanto é só Eu volto ao vivo com você aí Vitória Getúlio Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Samuel de Fraga Tem muita gente Que não tem uma casa para morar Tem muita gente Que está morando embaixo da ponte Tem muita gente Que perdeu a sua casa Lá em Mariana Por causa da irresponsabilidade De empresas do minério Que ganham dinheiro E sacrificam o nosso povo Os caras da Samarco Da Vale do Rio Doce E muitos deles acionistas Estão lá Fora Em outros países Tomando vinho de boa qualidade Comendo caviar E o povo Engolindo, sabe Sarjeta Sujeira Lama Lama O povo miserável Lá de Mariana Baixo Guandu Colatina Cidade Linhares Os pescadores Da minha querida regência De povoação A distribuição de águas Temos um vídeo aí, ô Larissa Olha que situação aí Ontem Lá em Colatina Do povo implorando por água Inclusive aí Fica um desabafo Porque a fiscalização da prefeitura Inicialmente Tinha colocado Formação de filas Mas não apareceu ninguém Da prefeitura nesse momento Aí quando o caminhão chegou Foi um Deus dos acuda Criança Gente de idade Catando Uma garrafinha de água mineral Que isso Sendo distribuída Graças à solidariedade Do nosso povo Não vou ficar calado não Diante desses grandões Samarco Vale do Rio Doce Que tem que serem penalizados Porque o dinheiro que as prefeituras Estão gastando Baixo Guandu Colatina Linhares Para amenizar em parte O sofrimento do nosso povo É muito dinheiro Num período em que as prefeituras Estão sacrificadas Sabe Precisando de botar Educação Saúde Para o nosso povo E o Rio Doce Quem é que vai pagar por isso É claro Que esses grandões Tem que pagar No bolso Na penalização E na cadeia Também Na cadeia Falei Tá falado Não retiro nenhum ponto Nenhuma vírgula Que eu disse Para esses grandões Alô comunidade Alô comunidade Tô chegando Tô chegando Na sequência do nosso programa Com a banda Com bichão Vamos lá galera Segurei Alô comunidade Assim E vê se para de charminho Que esse teu jeitinho Me enlouquece Se eu te pegar de jeito Eu juro você não esquece E aí quero ver Você enlouquece Agora rebola vai E fica doidinha pra mim De novo assim vai E vê se para de charminho Que esse teu jeitinho Me enlouquece Se eu te pegar Pegou Juro você não esquece E aí quero ver Você agora Sou Getúlio vai E fica doidinha pra mim ter Alô comunidade Alô comunidade Esse aqui Encontrei meu pai Você vê né Encontrei o filhão Dois por catelha Dois Dois por catelha Tá calmo Pronto Já foi Já foi Já foi comunidade Aqui tem o Jales apresentando A banda com bichão E apresentando Essa galera bacana Aí né O Vitinho Vitão Vitão E o chateado Não Ao contrário Chateado é ele Qual chateado Esse aqui Sabe o que Sabe o que Chateado Ele terminou pouco tempo Não consegue arrumar Namorada Acredita nisso A vida dele tá difícil Tem umas produtoras aí Não Chora aqui Chora aqui Então Como é que é Ah perfeito A Larissa Tá me avisando Aliás Ela tá solteira Entendi Você pode falar com ela Manda um recado pra ela Larissa Meu amor Eu te amo também A Larissa Tá me avisando Ouviu Chateado Que você não precisa ficar Tão desencontrado No coração não Porque nós temos um quadro aqui Para uma namorada Olha Larissa 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 Desça Que ele te quer Ele te quer Vou fazer o seguinte Vitinho Vende seu peixe Vai Isso A procura da namorada Vende seu peixe Vai lá Amor Olha só Eu tô há tanto tempo Procurando você Você podia aparecer aqui E entrar dentro do meu coração Esse caraca aqui Não dá certo não Vamos lá Bom Vocês vieram aqui Para apresentar Para fazer bagunça Para fazer bagunça Nossa senhora A casa de vocês Mas Para contar a história Da banda Comichão Sim É uma banda aí que E aliás Com exclusividade Aqui no Alô Comunidade Alô Comunidade A nova música Vai Que fala sobre a história Da vizinha É isso Isso aí É quem não tem uma vizinha Boazuda Para não falar outra palavra Quem não tem uma vizinha Ou Ela também que tem um vizinho bonito Aquela coisa toda Que tem aquela quima Que troca aquele whatsapp Agora ele não é pichente Aquela coisa toda E a gente resolveu fazer Uma música Em homenagem A essas Nossas vizinhas Maravilhosas de todo o Brasil Então para todas as vizinhas Bonitas, gostosas Sei lá o que Vamos cantar Vamos lá Então para as vizinhas gostosas Assim Tem dancinha também Minha vizinha Tá brincando Com meu coração Se siluando tá Tá cheia de intenção Eu sei que ela faz isso Só pra me provocar Não sei se isso vai prestar Vai Que eu tô pra sacanagem Se eu pego essa vizinha Eu levo ela pro abate Vai Vai Eu não dou mole não Se eu pego essa vizinha Eu faço igual safadão E eu boto ela pra beber O ataque é padrão E fica louca Não para não Eu boto pra descer E vai até o chão Um beijo a minha boca Não para não Eu boto ela pra beber O ataque é padrão E fica louca Não para não Eu boto pra descer E vai até o chão Beijo a minha boca Não para não Ai Ai Getúlio Essas vizinhas hein Todas elas bonitas Simpáticas Maravilhosas Qual o seu WhatsApp hein Vem É foco Beijo a minha boca 9904 9904 9952 Vai Se eu pego essa vizinha Eu levo ela pro abate Vai Getúlio Vai Vai Eu não dou mole não Se eu pego essa vizinha Eu faço igual o Getúliozão Assim ó E eu boto ela pra beber O ataque é padrão Ela fica louca Não para não Eu boto pra descer E vai até o chão Um beijo a minha boca Não para não E ela desce Rebola Mexe Bebe e fica louca Beija na boca Rebola vai Um desce Rebola Mexe Beija a minha boca E fica louca Hoje eu vou fazer Minha vizinha da PT E eu boto ela pra beber O ataque é padrão E fica louca Não para não Eu boto pra descer E vai até o chão Beija na minha boca Não para não E isso não vai prestar Olha aí ó Banda com bichão Aqui no Alô Comunidade Pra animar A noite de sexta-feira No fim de semana Agora Essa rapacada canta Brinca, se diverte Mas eles tem uma sensibilidade Dentro do coração Sim E vão fazer um convite agora Pra comunidade do nosso programa Pra todo o Espírito Santo Porque a gente está vivenciando Essa tragédia que aconteceu em Mariana E atingindo os municípios Baixo Guandu Colatina Linares E a preocupação bacana Sabe? De vocês que brincam Que se divertem Que leva entretenimento E alegria pro povo capixaba A gente quer continuar Levando alegria pra esse povo Que está com essa falta enorme De água E Leandrinho A gente pode explicar um pouco pra galera O que a gente está pra fazer Semana que vem de ação Exatamente O que a gente Vou voltar aqui Exatamente O que a gente veio aqui Na verdade Pra dizer pra galera É que a gente está com uma ação E a gente tem um ônibus A gente vai estar enchendo Nosso ônibus de água De doações De pessoas Você que está em casa Você pode entrar em contato Com a gente Entrar em contato Com a nossa produção É... Através do WhatsApp Qualquer dúvida também pode entrar em contato Com o WhatsApp Da do programa Exatamente Através do WhatsApp De 988-00-2919 Você faz a sua doação de água E a gente vai estar levando Pra galera Pra comunidade de Colatina Pra o pessoal que está precisando Que está necessitando de água Até o dia 26 A gente está aceitando doações E no dia 26 A gente vai estar na Praça de Vila Velha Com o nosso ônibus aberto Pra que as pessoas O dia inteiro De 1 da tarde De 1 da tarde Até as 18 horas Fazendo doação Pra que na sexta-feira Dia 27 A gente leve isso pra Colatina E todos vocês estarão juntos ali Exatamente A gente vai estar pegando água A gente quer estar ajudando Ela está carregando O que acontece Getúlio Principalmente Colatina Que é uma cidade Que nos acolheu assim Há 3 anos atrás Nos acolheu assim De uma forma Tão... Tão amorosa Vocês levaram a música Por exemplo, ano passado Todos os shows que a gente fez Todos os shows Foram casas esgotadas Ingras esgotadas Eu acho que a gente deve isso A Colatina E... E... Isso pro Espírito Santo Mas como a Colatina É o que mais está sofrendo Nesse momento E se outras cidades Estiverem precisando também A gente faz mais uma vez E a gente está aqui pra ajudar Porque a gente... Nós somos um só Filhos de Deus E todos que estão precisando de água Porque pode acontecer com a gente também Atenção Luiz Vamos bater palmas aí Pra Banda Comichão Atenção galera Pra Banda Comichão Pro Vitinho Pro Jales Pro Vitão Pro Leozinho também E... Pra Colatina Pra cidade de Colatina Pro Norte do Espírito Santo Que está sofrendo A gente tem que bater palmas pra eles Porque eles são guerreiros Exatamente São guerreiros Eles... Eu acho que vocês que estão aí Nos vendo agora Quanto mais união vocês tiverem É... Eu vi lá que... Se eu não me engano Dois galões de água É... É... Revesa um dia sim Um dia não Não pode pegar no outro dia Então a situação está muito... Complicado assim Então vamos ter paz Vamos ter calma Que a gente vai ajudar O Comichão ajudar O Espírito Santo vai ajudar A Vila Velha ajudar Todos vocês Não precisa de vir a Vila Velha Você que é de Barra de São Francisco Faça uma ação aí Junte os vizinhos Compre água Porque uma hora pode ser você também Então vamos pra frente Que a gente precisa muito mais de apoio Pra Colatina Pra Baixo Guandô Pra Linhares Pra Espírito Santo Banda Comichão cantando Vamos lá E ela para e me olha Mas faz cara de santinha toda hora E ela desce e rebola Mas quando pega ela de jeito Ela adora, hein? Mas ela para e me olha Mas faz cara de santinha toda hora Vitinho Mas ela desce e rebola A gente pega ela de jeito Ela faz assim, ó Vai Aí adora Rebola em casa, vai Aí adora Vamos lá, Comichão! Que pressão Ela adora Aí adora Agora sim, Vitinho, vem comigo assim, ó Mas toda elegante Com jeito envolvente Vai lá, Comichão! Só de me olhar já ganha o meu coração Ela é carinhosa É maravilhosa Mas tem malícia Tá cheia de intenção Gosta de ficar me provocando E eu feito bobo Caiu na rede Tô louco, sem noção Eu já nem ligo, não Ela tá doidinha, quer pressão O cara vem no passinho com o Comichão E ela para e me olha Mas faz cara de santinha Getúlio Vai assim, ó Rebola agora Mas ela desce Rebola, vai E quando pega ela de jeito Ela adora Mas ela para e me olha Mas faz cara de santinha toda hora Mas ela desce Rebola E a gente pega ela de jeito Assim, Getúlio Alô, comunidade! Aí adora Ah, ah, ah Aí adora Ah, ah, ah Que é Comichão Ela adora Ah, ah, ah Aí adora Ah, ah, ah Olha, um prazer imenso Nós tivemos aqui no programa hoje A presença do Jales Do Vitinho Vitão Do Leozinho Banda Comichão Deixa o telefone de contato Para a marcação de shows Mais um reforço Quinta-feira É um dia importante Que a banda Comichão Está proporcionando Em nome da solidariedade Para o Espírito Santo Que está sofrendo Nessa região norte Na falta de água Foi um prazer muito grande Receber você, viu Jales? Ó, reforçando então A galera toda que quiser Semana que vem Vai estar a ação todinha Nas redes sociais do Comichão Tá bom? No Youtube É, no Facebook No Instagram A gente vai estar fazendo ação Em todos os lugares É, nas redes sociais E você que puder ajudar Qualquer coisinha Um litro de água Já ajuda, né, Getúlio? Lógico Então é isso A galera que quiser ter contato com a banda Entra no nosso site BandaComichão.com.br Nosso Facebook também É só você acessar no Facebook A fanpage da banda BandaComichão É, no Instagram Agora não tem essa desculpa mais, né? Manda inbox Manda direct Manda o que quiser E a gente responde A gente já tá À disposição 24 horas Pra responder o público E os contratantes também Final do programa BandaComichão E o novo lançamento A música da vizinha E eu tô indo embora Segunda-feira eu volto Se Deus quiser ainda de querer Fiquem com Deus Fiquem com Deus Porque com Deus Seu Getúlio Miratante Tá indo embora Tchau, tchau Meu povo BandaComichão Minha comunidade Pensa na tua vizinha Senhor Minha vizinha Tá brincando com meu coração Sim, 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 no outro Tá cheia de intenção Eu sei que ela faz isso Só pra me provocar Não sei se isso vai prestar Vai, que eu tô pra sacanagem Se eu pego essa vizinha Eu levo ela Vitinho Vai, vai Eu não dou mole, não Se eu pego essa vizinha Eu faço igual o Comichão E eu boto ela pra beber O ataque é padrão E fica louca Não para não Eu boto pra descer E vai até o chão Um beijo a minha boca Não para não Eu boto ela pra beber O ataque é padrão E fica louca, é? Não para não Eu boto pra descer E vai até o chão, vai Um beijo a minha boca Não para não E ela mexe É bola Desce Bebe e fica louca Vitinhos Beijar na boca Leandrinho, vai Desce É bola Desce Beija a minha boca E fica louca E o que?